Ela já não liga pra porra nenhuma Tá toda atajada de sal e pimenta Invejosa volta, mas com ela não arruma Máximo que arruma é arrumar problema Já se preparei, tô de ouro fino no pescoço Liguei as amigas pra ir de peão, de vovo No camarote, vários manta de olho Mas eu tenho ele e não vou meter o louco É que ela tava linda e me chamou Um jet louco, nós viajou Cê me chamou de vida, eu chamei de amor E assim a noite terminou e quando chega de manhã Nós dois enrolados em um cobertor de lã Tá tendo você pra mim de café da manhã Depois na sequência nós pega fogo de novo, de novo, de novo E quando chega de manhã Nós dois enrolados em um cobertor de lã Tá tendo você pra mim de café da manhã Depois na sequência nós pega fogo de novo, de novo, de novo É que ela tava chavão, de obozão Me apaixonei nesse vilão Sois o lindo brilhando os cordão Fechamento certo pro meu coração Ele me ganhou só pelo olhar O jeito certo de me conquistar Falei pra ele que ia ficar Agora é só love, vou deixar rolar E quando chega de manhã Meu Deus enrolado em um cobertor de lã Tá tendo você pra mim de café da manhã Depois na sequência nós pega fogo de novo, de novo, de novo Chega de manhã Nós dois enrolados em um cobertor de lã Tá tendo você pra mim de café da manhã Depois na sequência nós pega fogo de novo, de novo DJ Soneca Caralho Soneca tá produzindo demais É o WG Splat Funk, tá bom?